Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Tupi, que se enfrentam aí nessa quarta-feira, 17 de janeiro, às 9h45 da noite, estreia do Cruzeiro na temporada 2018 e também no Campeonato Mineiro. Peço que desconsiderem uma voz meio estranha aí, mas o problema chama-se crise de sinusite. Então vamos lá falar um pouco aí das possibilidades táticas desse Cruzeiro e também conhecer um pouco mais aí do elenco do Tupi. Cruzeiro deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Léo e Murilo, lateral direito Romero improvisado, né, enquanto o Edilson ainda aprimora a condição física e o Ezequiel também está fora de combate, lateral esquerdo Egídio, meio campo acredito que vamos com três volantes, né, o Henrique sendo um protetor à frente da defesa, o Ariel Cabral mais projetado pela esquerda e o Robinho mais projetado pela direita, mais à frente os meias Thiago Neves, Arrascaeta e no ataque Rafael Sobbs. Coloquei o Thiago Neves aqui porque o Mano Menezes afirmou aí nessa segunda-feira que o Thiago Neves deve jogar um tempo, então eu acho que ele vai ser escolhido para jogar a primeira etapa. Caso o Mano Menezes opte por deixar Thiago Neves no banco, né, então o substituto natural deve ser Rafinha. E aqui eu coloquei o Rafael Sobbs porque até o momento que eu faço esse vídeo, ainda não saiu a lista de relacionados para o jogo e até o momento que eu estou concluindo esse vídeo aqui, o Fred ainda não está liberado, né, o Atlético Mineiro não enviou a documentação, então provavelmente o Fred não poderá estrear dessa vez e o Sobbs vai ser o nosso atacante. O outro jogador que eu deixei aqui foi Bruno Silva, candidato, né, a vaga do Robinho aqui, jogador que deve disputar a posição naturalmente com ele. Nesse esquema tático aqui a gente pode jogar com três volantes, né, seja Bruno Silva ou Robinho e também tem a possibilidade de a gente jogar num esquema parecido com o do ano passado. E aí pode ser Bruno Silva ou Robinho projetados pela direita, Rafinha pela esquerda, Arrascaeta como segundo atacante e a dupla de volantes Ariel, Cabral e Henrique. Agora falando do time do Tupi, né, que eu coloquei aqui a provável escalação, baseada inclusive nas escalações de jogos treino e amistosos que o clube fez, o goleiro Geórgemi, lateral direito Rodrigo Dias, a zaga com Diogo e Arthur Sanches, lateral esquerdo Patrick Bray, no meio campo os volantes Ronaldo, Calu e Marcel, meias Tiaguinho, Tchô, atacantes Rodrigo e Patrick. Desse elenco a gente pode destacar o goleiro Geórgemi, né, formado aí no Cruzeiro, que rescindiu o contrato com o clube inclusive agora no início do ano. Tem também o lateral direito Rodrigo Dias, que foi formado no Atlético Mineiro, era uma promessa do time, acabou não vingando tanto assim. O Meia Tchô, outro jogador revelado no Atlético Mineiro, que passou inclusive por seleções de base. E o atacante Patrick, né, que é um jogador jovem que ainda pertence ao Fluminense e está emprestado, uma das promessas aí do Tricolor das Laranjeiras. Coloquei aqui alguns jogadores de destaque que a gente pode observar também. O zagueiro Wellington, que foi formado no Cruzeiro, naquela mesma fornada que revelou o Guilherme, o Jonatas, o zagueiro Maicon e tudo mais, né, o time campeão da Copa São Paulo 2007. Temos o zagueiro Sidmar, revelado pelo Atlético Mineiro, que passou aí quase dois anos se recuperando, tratando de uma lesão grave e está de volta ao time. Temos também o atacante Reis, que passou pelo Cruzeiro sem nenhum sucesso ali no ano de 2012. E o atacante Renato Kaiser, que é um jogador de lado de campo, da base do Vasco, inclusive ele ainda pertence ao Vasco. Bom, galera, concluída essa análise básica aqui, o meu palpite para o jogo vai ser Cruzeiro 3, Tupi 1. Cruzeiro marcando com Arrascaeta duas vezes e um gol de Rafael Sobbs. E o gol do Tupi sendo marcado pelo Tchô, beleza? Se tudo der certo logo após o jogo, então eu faço uma live para a gente falar um pouco sobre a partida, a menos que eu realmente não tenha condições, essa live vai sair finalmente. Se o time for escalado para jogar com três volantes nessa partida de quarta-feira, na quinta eu boto um vídeo aí com uma análise de como está se comportando o time, para a gente ter uma ideia de qual será a nova tática do Cruzeiro para 2018. Aproveito para pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, e para usar os comentários aí das suas opiniões, deixar seu palpite e tudo mais. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho